Olá pessoal! Então, Adriano, ontem não acabaste o vídeo connosco, que hoje vais começar. Sentes-te melhor? Sim, as calcinhas. As bases dos pés do Adriano. Vamos lá ver. Hoje o percurso deve ser mais reduzido, porque nós não sabemos exatamente por onde ele passa, mas começámos outra vez aqui onde acabámos ontem. Na Lagoa da Albufeira. Se quiserem conhecer melhor, o vídeo de ontem é melhor que o de hoje, para mostrar a lagoa. Mas ela é lindíssima, como podem ver, aqui atrás de nós. Vamos lá então. São cerca de 15 km até ao Cabo Espichelo, hoje, a começar aqui na Lagoa da Albufeira. A sinalização é... Zero? Não sei, não é. Sabemos que temos que acabar no Cabo Espichelo e que passa lá. Falta saber agora é por onde ir. E vamos ter que seguir mais ou menos o mapa a olho, porque a sinalização é escassa. Portanto, venham daí para mais um GR11. Qualquer coisa sobre os outros percursos está na descrição, a lista, a playlist e o percurso de ontem. Adri, vamos para Nova Zelândia fazer paisagens destes. Para. No Te Araroa. O trilho de 3.000 km de Te Araroa. Ele não sabe do que é que eu estou a falar. Eu vejo muitos vídeos e ele está lá às vezes ao lado a ver e ele não faz ideia do que é que eu estou a falar. Não, eu vejo os vídeos, não sei qual é que é o trilho. Eu vejo os vídeos, não sei qual é que é o trilho. Tem paisagens brutais assim como aqui também. Em Portugal também temos muita coisa bonita. E complicado de fazer porque isto é tudo areia. Vem para aqui. Tudo areiazinha. É muito bom para começar. Costuma-se dizer que começamos bem o trilho. E o melhor de tudo é que nós estamos a caminhar para ali, para o Cabo Espichel. Daqui da GoPro não se vê bem. Mas nós estamos a caminhar para o Cabo Espichel, que está lá longe. E conseguimos vê-lo. Portanto, nós conseguimos ver exatamente para onde é que estamos a ir. Nós vamos acabar por entrar um bocado e deixar de o ver. Mas... Basicamente vamos sofrer de ao ver aquilo. Não vamos sofrer, estamos a ver o fim. Há alguma coisa melhor do que vermos o nosso objectivo ali mesmo. Tipo ali mesmo à frente. São os quilómetros. É o fato de nunca mais chegarmos lá. É suposto que estamos a praticar para o Kansleiden na Suécia. E na verdade o que mais parece que estamos a praticar para o Terra Aroa na Nova Zelândia. Eu acho que mais rapidamente estamos a praticar corta-mato do que o resto. Praia, praia. Bom, noutro país eu não me arriscaria muito a fazer corta-mato. Aqui a gente sabe onde é que vai ter. E não temos marcação. Portanto, também ir pela estrada só porque sim é tão fácil de carro. Portanto, se temos alternativas visíveis no mapa, eu prefiro ir até à próxima zona que esperemos ter sinalização para depois seguir pelo meio das falésias até ao Cabo Espechel. Tchau. 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 Bom, Adriano, parece que está na hora de regressar às falésias e, consequentemente, subir escadas. Ah. Pode agradar a vista. Ah, a praia é assim, agora o resto não. Tcharam. Estas escadas todas até lá em cima da falésia. Ui. Ah, até parecia pior de longe. Chegamos ao Campimeco, já estamos fora da praia, que tínhamos a certeza que passava aqui o percurso e cá está ele. Uma marca quase apagada, aqui devia ter um branco, aqui está a linha vermelha, tem do outro lado também a linha vermelha. Portanto, a tinta simplesmente desvaneceu-se. O branco não devia ser por cima? Sim, talvez. Ela desapareceu completamente, tem só a linha vermelha. Mas pronto, estamos no percurso, ele diz que é aqui. Acerto. Bate certo com o mapa. Não voltamos para a praia, agora vamos por cima, vamos por cima da coisa fóssil, que eu não me lembro o nome. A falésia, vamos por cima da falésia. A riba fóssil, é assim que se diz. Eu esqueço-me sempre do nome da riba, portanto. Mas vamos seguir o caminho por cima da riba, quer dizer que os 5 km que o Adriano já fez e está aqui a destilar completamente, já passaram, agora vai ser mais fácil. Ah, meu Deus, parece que é para baixo e para cima outra vez. É bonito, mas também é complicado, complicadito. Bonito, complicadito. A mamá. Na albarda. A mamá na albarda. A mamá na albarda. A mamá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti